Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos vão um dia viver em uma nação onde eles não serão julgados por a cor da sua pele mas por o conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho hoje Esse é um vídeo diferente, assim, de provavelmente as pessoas que procuram vídeos sobre racismo na internet sobre injúria racial e etc porque é um vídeo que eu preciso também da sua participação é um vídeo que eu preciso da sua ajuda para que esse tipo de situação para que esse lixo, essa imundice não continue para que esse tipo de situação cesse para que isso não se repita mais Então você cidadão de bem você pai de família você mãe de família você trabalhador você que almeja um mundo melhor almeja um lugar melhor para se viver para os seus filhos, para os seus netos para os seus parentes, para os seus amigos esse vídeo também é para você Semana passada, depois de publicar esse vídeo como é ter uma namorada alemã eu compartilhei esse vídeo em vários grupos do qual eu faço parte incluindo um grupo chamado Alemanha para Brasileiros Então eu compartilhei lá é um grupo fechado onde o moderador ele filtra as mensagens antes de aceitar a publicação dentro do grupo ele havia aceitado a minha publicação e logo depois veio um indivíduo um elemento que fez um comentário extremamente racista em cima dessa minha publicação Bom, ao ler o comentário eu gostaria de dividir com vocês agora esse sentimento e peço a atenção de você e peço a sua empatia para que você consiga entender um pouco de como é se sentir quando você lê um comentário desse e como isso pode também atingir você Primeiro ponto eu acho que eu não me considero antes de mais nada negro eu não levanto esse tipo de bandeira que eu sou negro que eu sou melhor do que outros em isso que eu sou melhor do que outros em aquilo eu acho que antes de mais nada eu sou um ser humano inclusive antes de começar esse vídeo eu estava pesquisando sobre o conceito da raça humana não existe raça humana nós somos da espécie humana e ponto mas esse tipo de comentário ele consegue me atingir ele é a vilta contra a minha dignidade já como ser humano num segundo ponto ele consegue me atingir como negro exatamente isso porque provavelmente se fosse um cara loiro dos olhos azuis ou se fosse um cara branco do lado da minha noiva que é alemã loira dos olhos azuis provavelmente não teria tido esse comentário nesse caso é um homem negro ao lado de uma loira dos olhos azuis mas poderia ser o contrário eu poderia ser uma mulher negra com um marido alemão loiro por que não ou eu poderia ser um homossexual negro com um homossexual alemão então e por último como brasileiro enaltece um país enaltece uma raça em detrimento da outra ou seja os alemães são melhores a raça brasileira é ruim a raça enfim então ele é a vilta contra a minha dignidade em relação a ser brasileiro então repara o seguinte que se eu reunir todos esses elementos e fiz essas variações não é só eu que estou sendo atacado não é só o Ivan brasileiro negro homem que está sendo atacado pode ser uma mulher negra pode ser um judeu branco pode ser um indígena pode ser um oriental pode ser qualquer pessoa que não esteja dentro dessa classificação nazista racista e criminosa então é pra isso que eu quero chamar a sua atenção em relação a esse vídeo não coloquei o nome da pessoa não coloquei a foto como vocês devem ter reparado no comentário porque o meu objetivo não é atacar exatamente uma pessoa isso vai ser feito num âmbito legal um direito que a constituição brasileira me assegura então isso vai ser resolvido nesse âmbito aqui o meu objetivo é além de informar e pedir a sua ajuda pra que você compartilhe esse vídeo pra que você entre no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra que você possa ver quem é essa pessoa e pra que você possa compartilhar esse meu comentário pra que? pra que essa pessoa saia desse anonimato pra que essa pessoa não se esconda atrás de um computador ninguém tá me vendo eu tô aqui eu escrevo o que eu quero eu tô num grupo eu tô protegido então é extremamente importante que se você sofrer qualquer tipo de preconceito injúria racial por sua cor opção sexual religião seja o que for que você compartilhe exatamente o que aconteceu pra que outras pessoas saibam que isso está acontecendo eu fiquei feliz porque eu compartilhei isso tanto na página do canal Viagens e Vistos como na minha página pessoal do Facebook e muitas pessoas vieram com comentários de apoio e de raiva nossa que racista que isso que aquilo outro mas algumas pessoas também vieram falar Ivan não liga pra isso não Ivan esquece você é maior do que isso existem pessoas assim mesmo no mundo a grande questão aqui que é a minha dica inclusive pra você que tá assistindo que já passou por qualquer tipo de preconceito injúria ou racismo é não se cale não aceite você tem que simplesmente tomar uma ação essas pessoas não podem se esconder atrás do computador essas pessoas tem que ser denunciadas essas pessoas tem que responder um processo e se preciso for essas pessoas tem que ser presas essas pessoas precisam ser presas porque injúria racial e racismo são crimes com pena de 1 a 3 anos de prisão quero passar minhas informações agora do que eu fiz em relação a esse comentário em relação a esse fato e encorajar você que sofre preconceito racismo injúria racial a tomar uma ação e quais os caminhos que você tem que seguir primeiro fato que aconteceu quando a foto foi postada quando o vídeo foi postado e sofri o comentário tirei o print screen da tela guardei salvei o print screen falei diretamente com o administrador do grupo porque esse é uma maçã podre em uma árvore então eu não posso responsabilizar o grupo inteiro com pessoas idôneas com pessoas de bem por um fato isolado falei em privado mandei uma mensagem para o administrador do grupo e falei olha aconteceu isso nesse comentário a pessoa foi imediatamente excluída do grupo e após isso como eu comentei compartilhei a foto com o comentário nas minhas redes sociais para que as pessoas saibam quem é essa pessoa para que as pessoas tomem conhecimento de quem é essa pessoa e por incrível que pareça você pode achar que não mas a internet o facebook o instagram tem um poder muito grande de replicação e uma amiga minha que mora no canadá nasceu no rio tem uma amiga em comum tem um amigo em comum com esse elemento com esse dito curso então ou seja a informação foi simplesmente propagada e no mínimo ali a rede social dele real sabe quem realmente ele é as pessoas tem que ser trazidas às claras elas gostam de adotar esse comportamento na internet então que elas façam isso no mundo real e paguem por esse crime que elas estão cometendo seja no mundo real ou no mundo virtual muito bem depois disso as almas que a gente tem para poder lutar seja você sofrendo qualquer tipo de preconceito racismo injúria racial ministério público federal garante que todo cidadão brasileiro é igual e assim deve ser tratado então abri um chamado com esse print screen relatando o fato no ministério público federal isso já está ocorrendo entrei em contato com advogados meus então tenho dois amigos advogados para ver o que eu posso fazer embora eu more na Alemanha se é possível alguém abrir um boletim de ocorrência se é possível alguém entrar com alguma ação em meu nome eu tenho representantes também no Brasil e estou avaliando as possibilidades para que eu traga essa pessoa para responder um processo pelo crime que ela cometeu então esse é o segundo ponto ah Ivan não tenho dinheiro não tenho advogado não conheço nenhum advogado então vou colocar na descrição também defensoria pública existem advogados para quem não tem condições de pagar então procure um advogado do estado apresente esse caso registre o seu boletim de ocorrência isso é extremamente importante faça um boletim de ocorrência e reúna provas a pessoa falou em público filme a pessoa falou no telefone grave a pessoa falou na internet tire um print screen reúna outras pessoas que viram também esse comentário para que elas depois possam atestar isso para você caso haja aí realmente a necessidade de testemunhas dentro do facebook o que você pode fazer caso seja um grupo que esteja aviltando contra a sua dignidade em qualquer aspecto racial opção sexual religioso e etc denuncie o grupo para o próprio facebook eu já vi vários grupos ao longo aí desde quando eu estou no facebook vários grupos de cunhos racistas preconceituosos em vários níveis simplesmente entro lá denuncio já vi que vários grupos foram fechados essa é uma obrigação de todos nós via algum grupo via alguma piada via alguma coisa de cunho racista de cunho de injúria racial denuncie chilling print screen as pessoas é importante também salientar isso as pessoas não só as pessoas que postam mas as pessoas que compartilham comentam e curtem essas também estão propensas a serem indiciadas criminalmente porque elas estão compartilhando esse pensamento racista e criminoso se você tiver alguma informação a mais que eu não estou passando no vídeo você cidadão de bem quiser complementar por favor poste nos comentários que eu vou atualizar a descrição do vídeo também com essas informações vou colocar aqui no link da descrição também um passo a passo de um amigo advogado pra você que caso tenha sofrido alguma injúria racial caso tenha sofrido algum crime de racismo colocarei também e me comprometo a sempre atualizar as informações na descrição desse vídeo não importa quando você estiver vendo esse vídeo as informações estarão sempre atualizadas existe uma rede na internet chamada SaferNet um site no qual se você achar alguma página racista alguma página de preconceito algum blog etc você simplesmente copia o endereço dentro dessa página e dá uma breve descrição sobre qual é o cunho se é pedofilia se é racismo se é neonazismo seja lá o que for seja qual for o lixo você pode ir lá e denunciar e eles vão tirar a página do ar então essa é uma obrigação minha e essa é uma obrigação sua como cidadão também e